Se o seu cachorro tá já com uma sensação de apático, se ele tá com um problema assim que você vê que ele tá sem energia, parece que ele tá até perdendo a vontade de viver e pode acontecer até de problemas de hipotireoidismo no cachorro e você tá vendo que ele não tá legal, você vai conhecer hoje um floral de bar que vai te auxiliar nisso. Lembra gente que o floral de bar ele auxilia e é totalmente natural e não tem contra-indicação. Então conheça agora o Wild Rose, que o nome dele em latim é rosa canina, olha que legal. E aqui na região da Itália é muito comum você vê a planta dele, é muito interessante aqui na região. Então ele trata a resignação e a apatia. Ele restitui a força vital e a vontade de viver. Quais são os casos que você vai estar usando o Wild Rose? Como eu disse, o floral de bar ele pode ser usado para o emocional e para o físico. E existem problemas, às vezes físico, que afetam o nosso emocional. Às vezes não, sempre afetam. Então você vai usar ele para esses casos, para animais em condições críticas, quando parece que estão desistindo de viver e o seu corpo está frio. Então você pode estar usando. Para animais que sofrem doenças debilitantes prolongadas. Para animais que parecem sempre tristes, entediados, indiferentes e apáticos. Para animais com pouca energia ou que não querem sair do lugar, que aí você pode estar até associando ao hipotireoidismo. Para animais que demonstram total desinteresse pela comida sem nenhuma razão aparente. Para animais que parecem não ter prazer em viver. Para animais abandonados que estão em abrigos ou canis, para alguns animais de zoológico também você pode estar dando. Ele é muito interessante, como eu disse. Você fala assim, Carolina, mas o cachorro está quase morrendo, ele está frio. Tem muitas situações dessas que acontecem com os nossos cães quando eles estão internados. E que eles ficam muito mais apáticos, porque olha, não está no ambiente da casa. está confinado num local mais frio, que até precisa ser um pouco mais frio mesmo no hospital, no veterinário. O cachorro ele já esfria ali, né? Ele já perde aquele... Fica triste, ele pensa assim, o que que eu estou fazendo aqui? Então você pode estar dando esse floral para auxiliar ele nessa situação. Inclusive, gente, lembrando, os florais de bar, ele não é usado só para cachorro. Ele é usado para todos os animais. E você pode também estar usando floral de bar na água, numa comida. Você pode ter... Tem várias maneiras de você usar. Até para passarinhos, que você pode estar borrifando no passarinho. Passarinho que está passando por algum problema de saúde, você pode estar borrifando nele também. Olha que legal! E todo esse material sobre florais de bar que está aqui disponível para você, eu tirei de um dos livros, né? Que é Remédios Florais de Bar para Animais. Opa! Travei! Desculpa! Remédios Florais de Bar para Animais. E vocês têm vários acessos a outros livros sobre florais de bar, que podem ser usados para os animais, porque ele é usado para os humanos e nós aprendemos a usar com os animais e tem feito muito sucesso e auxilia mesmo. E ele auxilia muito o adestramento de reconfiguração, que é um método excelente para quem nunca adestrou cachorro, para quem está tendo pela primeira vez um cachorro ou ainda não aprendeu a lidar com o comportamento atual que os cães têm, que não é os mesmos comportamentos de antigamente, você tem esse livro, por enquanto, de livre acesso aqui nesse link disponível abaixo, falando sobre adestramento de reconfiguração, com dicas, táticas, tudo que você pode fazer sem sair da sua rotina para ajudar o seu animal. Então você que não tem tempo, mas quer dar o seu melhor para o seu animal, quer prevenir problemas também? Leia esse e-book que está fácil, uma linguagem legal, que todo mundo pode entender, todo mundo pode praticar e eu tenho certeza que você vai estar conhecendo melhor o nosso canal aqui, Pet Carol. Se inscreva! Eu tenho certeza também que você tem uma história para contar sobre o seu cachorro. Coloca aqui nos comentários, a gente quer conhecer a sua história, a gente quer conversar contigo, então põe aqui nos comentários. Não deixe de dar um like, compartilhar e se inscrever. Amanhã eu vou estar aqui, está finalizando essa série, são 38 florais, vocês vão ter mais duas aulas bônus, que eu vou estar falando sobre como montar os florais, que vai ser a última aula. Então acompanhe, não perca essa série, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.